Ilumina na favela, vale iluminar, o caminho da verdadeira O doido de vela, ilumina na favela, vale iluminar, o caminho da verdadeira Apaga a luz, é ser das pelas, que vai no drachim, como conta da favela Apaga a luz, é ser da verda, que vai no drachim, como conta da favela Apaga a luz, é ser das pelas, que vai no drachim, como conta da favela O doido de vela, ilumina na favela, vale iluminar, o caminho da verdadeira Eu tô de pedaço e iluminando a pabela Vai pra eu virar, com a fila da casadeira Apaga a luz, desce as peras E a bala da xe, com o mundo da pabela Apaga a luz, desce a pera E a bala da xe, com o mundo da pabela Apaga a luz, desce as peras E a bala da xe, com o mundo da pabela Apaga a luz, desce a pera E a bala da xe, com o mundo da pabela